Olá meus lindos, vim compartilhar com vocês receitas de biscoito feito com mix caseiro farinhas que você com certeza tem em casa muito fácil de fazer para você levar em viagens, colocar na lancheira de seu filho levar nas festas que não tem a opção para você e para você comercializar biscoitos sem glúten e leite que custa em média 17 reais a mais 200 gramas deixei aí na tela imagens de embalagens e modelos de biscoitos e os cortadores você compra com facilidade pela internet se não tiver em sua cidade esse biscoito é muito prático, você pode saborizar, pode fazer também doce e vamos para o passo a passo você vai precisar de 200 gramas do mix esse mix vai estar abaixo na descrição do vídeo você vai precisar de um ovo esse ovo não era pequeno também não grande, um ovo médio que deu mais ou menos 55 ml e 60 você vai precisar de 50 ml de azeite de oliva extra virgem ou de óleo de coco ou de outra gordura em estado líquido eu utilizei 70 ml de água, você vai ver que eu vou colocando aos poucos coloquei 40 ml, depois coloquei mais 10 ml depois coloquei uma colher de chá, depois mais meia colher de chá e fui colocando água aos poucos você pode utilizar a mesma quantidade de água que eu utilizei um pouco menos ou um pouco mais adicione água aos poucos porque a quantidade vai depender do tamanho do ovo vai depender da farinha que você vai usar no mix tem polvilho doce mais grosso tem polvilho doce bem fininho se você comprar um polvilho doce grosso é bom você sempre bater no liquidificador e aí eu estou adicionando essência de queijo é opcional adicionei também sal vai ficar na descrição a quantidade adicionei também fermento químico em pó veja aí eu estou adicionando fermento químico em pó você pode adicionar antes é porque eu esqueci e adicionei depois e vocês vão ficar aí com o ponto da massa vejam aí eu estou adicionando colheres até que fique no ponto desejado que não grude nas mãos e também que não fique esfarelando pra na hora que você for abrir a massa ela fique no ponto e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.